Satisfação, aqui rimar com a Madu Mas aí vou te falar, vou falar pra tu Nem te conheço mano, nem sei da tua história Mas aqui parceiro mano, agora já vibora, vibora, vibora Que rimar representar, independente disso mano Aqui já vim para somar, ela tá até com sono Te falo, eu não tô nem aí, vou te falar Vai, pode zoar, eu tô de boa mano e nessa aqui Eu já vim para improvisar, então suave tio Quero ver o teu ataque, porque pra mim tem um MC de Araque Ô cobrei os caras, é isso aí, tá vendo? Tá vendo? Mas olha, ligou já era, foi só pra ver aqui 30 segundos de resposta para a Madu, vai que voa DJ, soca nóis Então, então, já vou avisando se não aguenta, rimar sai Hoje tá quente, mas vai ser o pior lugar que você vai Até porque você vai, é pro inferno Te dou um passaporte, vi anoto no caderno Eu quero que você se foda, você nem tem ataque Fica falando de sono, você que é de Araque Você não sabe de nada, sua bíblia é decorada E quando Madu rima aqui, é só tapa na sua cara Eu tô cantada e você não tem talento Por isso que eu tô aqui mostrando o meu conhecimento Diferentemente de você, que não sabe nem atacar E nem sabe nem responder Eu tô fazendo aqui a diferença E sinceramente eu não ligo pra o que você fala e nem pro que você pensa Tome Primeiro rolê foi pra conta Barulho para a P.A. Barulho para a Madu O A0 Madu terminou, volta DJ, soca nóis Aqui eu vim pra te matar Eu nasci pra ganhar Já você nasceu diferente Porque a gente é diferente Será que você me entende? Você é burro, já sou eu inteligente Olha, porque o bagulho aqui nós não tem decorada Sou MC, me garanto, eu sou de batalha Eu vim aqui pra dizer que o hack é compromisso Sabotagem, disse, eu carrego aqui comigo E diferente de você, não sabe R.A.P Enquanto tá na escola, eu tô na rua fazendo as coisas a fazer E diferentemente me expresso na rima e pichação Porque o rap é aquela coisa que puxa no meu coração Eita, tem resposta do outro lado O P.A. na voz, 30 segundos Vai Aí Madu, ouve eu te falar Pode que é parceiro ou P.A. tá na escola e vai pra estudar Enquanto tu fica assim na rua Pichado, mano, qual é que é a tua? Mano, tio, ouve eu te dizer qual é Mano, não tá em nada a ver o que tu faz, é Isso aí de pichado, bagulho errado Eu chego aqui mandando nesse fim improvisado Eu tô pra estudar mesmo na faculdade Enquanto tu parceiro tem 5 anos de ritagem Pode crer, eu acho que é isso Porque parceiro, tu não sabe, não tem no compromisso É isso Valeu Obrigado.